E na saída dessa festa, lá fora minha vida te espera E quando você entrar nela, vamos dançando e beijando Coração tá gostando, dois passos pra lá e dois beijos pra cá Dançando e beijando Coração tá gostando, dois passos pra lá e dois beijos pra cá Dançando e beijando Coração tá gostando E eu vou me apaixonando Eu vou me apaixonando Nesse ritmo que a gente vai E na saída dessa festa, lá fora minha vida te espera